Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de phishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa aqui nas perguntas e respostas, que a gente vai tentar te atender. Pessoal, hoje a gente vai fazer o comparativo aqui, da Sugapen 70F e a Blade 70F da Sugapen. E a 70F da Jerry, ok? Essa daqui é a Sugapen, essa daqui é a Jerry, tá? Comparativamente, pessoal, as duas tem o mesmo shape, tá? O mesmo shape, exatamente o mesmo tamanho, a largura é muito, muito parecida. Tem uma pequena diferença aqui embaixo, tá? Vou falar que tem uma pequena diferença aqui embaixo, onde a Sugapen é mais reta aqui, né? Então ela tem uma quina um pouco mais viva. E a Jerry, ela é um pouquinho mais arredondada, né? Vou falar que aqui, pessoal, deixa eu pegar uma caneta, que vai ajudar eu poder... Esqueci de trazer a caneta aqui, beleza. Enfim, vou pegar aqui o... Aqui, a caneta tá aqui. Essa superfície aqui, ela vem reta até o pitão, pessoal. Uma parte chapada aqui. Na Jerry é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Tem um pouquinho mais de... Não é tão chapado. Ela é achatada, mas não é reta, tá? O tamanho da boquinha das duas, que é onde faz o barulhinho lá, a bolha, é o mesmo, tá? A questão de acabamento da Sugapen é um acabamento com um verniz melhor. Mas o da Jerry não é um verniz ruim. A Sugapen tem a textura de lateral. Talvez pelo verniz ser um pouco mais grosso, você sente menos a textura na mão, mas você consegue visualizá-la. E na da Jerry você sente um pouquinho mais a textura de escama aqui na mão, tá? Vamos agora fazer a pesagem dela. Ligar aqui a balança de precisão. Sugapen 70F 4.5 gramas. E a Jerry 4.5 gramas. Então isso faz... Levando em conta todas essas questões analisadas, eu posso chegar à conclusão. De bancada, por enquanto, não consegui ir com essa isca da Jerry pra água. Mas no comparativo de bancada, pessoal, é uma isca que promete ser muito similar do que a Sugapen, tá? É uma isca que o pessoal gosta muito no robalo. Eu tenho certeza que essa isca vai ser muito produtiva no Tucunaré também. Ela é igual a Red Pepper Baby, né? O pessoal fala, ah, uma Red Pepper é a isca de robalo, não pega a Tucunaré. O pessoal tem usado ela no Tucunaré e tem pego muito peixe. Então essa isquinha aqui promete... Agora essa semana a água melhorou. Porém, né? Apesar da água ter melhorado, a gente tá com um pouquinho de vento. Então principalmente pra isca leve vai ser meio difícil. Mas assim que eu puder, eu faço feedback de pesca e batismo dela, se possível, pra vocês. Beleza? Um abraço. Até a próxima.